Bem-vindo a mais um minuto Sindac. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre marketing. Marketing, conforme o professor principal mundial, Philip Kotler, é atender as necessidades dos clientes. Ele divide em quatro pontos. Preço, qual o preço que você pratica, praça, o local onde você vende, produto ou serviço que você oferece e de que forma você oferece, que é o famoso 4 P's e o último é promoção. É importante entender isso porque marketing não tem a ver só com divulgação do seu material. É estratégias que você trabalha a sua empresa no mercado com os seus clientes. Nos próximos vídeos abordaremos cada um dos P's. Fique conosco até o próximo Minuto Sindac.